Eita forroção, sucesso dos caras forrozeiros, forró de caba mais dança Eu vou mostrar como é que dança, o forrozeiro gosta e a novinha se balança Pegada de forró pra tocar no paredão, minha banda é forrozeira, tem swing Eu vou mostrar como é que dança, o forrozeiro gosta e a novinha se balança Pegada de forró pra tocar no paredão, minha banda é forrozeira, tem swing, tem pressão A novinha tá descendo na frente do paredão, leve na boca do litro até perder a noção Vaqueiro tá curtindo, bebendo cachaça, toca forró, puxa esse pole e a regra Eu vou mostrar como é que dança, o forrozeiro gosta e a novinha se balança Pegada de forró pra tocar no paredão, minha banda é forrozeira, tem swing, tem pressão Eu vou mostrar como é que dança, o forrozeiro gosta e a novinha se balança Pegada de forró pra tocar no paredão, minha banda é forrozeira, tem swing, tem pressão Eu vou mostrar como é que dança, o forrozeiro gosta e a novinha se balança Pegada de forró pra tocar no paredão, minha banda é forrozeira, tem swing, tem pressão Eu vou mostrar como é que dança, o forrozeiro gosta e a novinha se balança Pegada de forró pra tocar no paredão, minha banda é forrozeira, tem swing, tem pressão A novinha tá descendo na frente do paredão, leve na boca do litro até perder a noção Pegada de forró pra tocar no paredão, minha banda é forrozeira, tem swing, tem pressão Eu vou mostrar como é que dança, o forrozeiro gosta e a novinha se balança Pegada de forró pra tocar no paredão, minha banda é forrozeira, tem swing, tem pressão Pera gravações, Paulo, som, o rei do sol, automotivo, paredão do guerreiro Robson, fotos de Campi-Baribe, pinha motopessas Campeão, TT, motos, estourou pai, e M multimarcas Meu patrão, Matheus, na realizadora, depósito, carvão, estourou Sucesso dos caras sorrozeiros, pura putaria, vai A putaria é massa, com a tar novinha encaixa, dançando sem minua no meio da fumaça Olha aquela mina, picando é uma loucura, daqui dá pra ver o quanto ela é pura É pura putaria Tarra na balada e senta no grau todo dia É pura putaria Tarra na balada e senta no grau todo dia É pura putaria Tarra na balada e senta no grau todo dia Sucesso dos caras sorrozeiros Pena peças e acessórios WTS, sistema de purificação de água A putaria é massa, com a tar novinha encaixa, dançando sem minua no meio da fumaça Olha aquela mina, picando é uma loucura, daqui dá pra ver o quanto ela é pura A putaria é massa, com a tar novinha encaixa, dançando sem minua no meio da fumaça Olha aquela mina, picando é uma loucura, daqui dá pra ver o quanto ela é pura E M. Buti Marques e chorou Assim, ó É pura putaria Sarra na balada e senta no grau todo dia É pura putaria Sarra na balada e senta no grau todo dia É pura putaria Sarra na balada e senta no grau todo dia É pura putaria Sarra na balada e senta no lugar todo dia Supermercado Macedo, Saruruba Cachaça, Caraguejo, Mil Domito E saia os caras sorruzinhos A pegada mais por roseira e dançada que o meu Brasil papai Carvalho e CDs, segura o maguinho e meu peito a chegar Isso aqui é som de paredão Tá no talentinho, quebra de ladinho Flexão na roupa, dá o som desse pontinho Tá no talentinho, quebra de ladinho Flexão na roupa, dá o som desse voltinho Eita papai, segura o suíto, maguei meu filho Veninha, matropécias e acessório E a gorrinha da gaiola, tá tudo embrazada Quando o forró tá tocando, vai E a gorrinha da gaiola, tá tudo embrazada O maguinho chegou, mamãe, vai Não pude evitar, tirou meu ar Fiquei sem chão Isso aqui é som de paredão Tá no talentinho, quebra de ladinho Flexão na roupa, dá o som desse pontinho Tá no talentinho, quebra de ladinho Flexão na roupa, dá o som desse Tá no talentinho, quebra de ladinho Flexão na roupa, dá o som desse pontinho Tá no talentinho, quebra de ladinho Flexão na roupa, dá o som desse pontinho 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 Tá no talentinho, quebra de ladinho Flexão na roupa, dá o som desse pontinho Tá no talentinho, quebra de ladinho Flexão na roupa, dá o som desse pontinho E a rovinha da gaiola, tô todo embrasado O maquinho já chegou pra tocar E a rovinha da gaiola, tô todo embrasado Não pude evitar, tiro meu ar, fiquei sem chão Isso aqui é som de parede Tá, 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 tá no talentinho Quebra, vai O flecsona a poupa, alçou desse pontinho Tá no talentinho, quebra de ladinho O flecsona a poupa, alçou desse pontinho Tá, tá, tá no talentinho, que, que, quebra O flecsona a poupa, alçou desse pontinho Tá no talentinho, quebra de ladinho O flecsona a poupa, alçou Isso é os caras, os rozeiros Chama aquela ligada na batera Vai puxar de fã, cunho é menino Borracha de São Pedro Bora, meu patrão, Pedro casado É a rainha dos perigos, manda boiou Meu filho, tu tem que aceitar Grava e recebe Conta a serena, vai, 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 vai Isso é os caras, os rozeiros Tu quer swing? Segura aí, segura aí, papai Vai, vai, vai E tem que, chegou o fim de semana A gente tá assim, tem quanta novinha taça Tá regulado o meu paredão No volume certo, pro bumbum descer no chão Prepara, prepara, prepara a pressão Prepara, prepara, prepara a pressão Prepara, prepara, prepara a pressão Tem que respeitar Com o sol tocar Para, 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 para Para, 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 para Paulo só vai tocar Para, 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 para 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 Para, 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 para Com o sol tocar Para, 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 para Para, 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 para Vem aqui cá Paredão do Guerreiro Meu patrão Robson, Motos de Capim, Barim Perna, botou Caminhão, TT Motos E na gravações E TQR Chegou fim de semana A gente assiste Enquanto a novinha dança A régua lá no meu paredão No volume certo Pro mundo descer Prepara, prepara, prepara a pressão Prepara, prepara, prepara a pressão Prepara, prepara, prepara a pressão Tem que respeitar Quando o sol tocar Para 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 Para, 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 para não venha aqui cá Isso é Oscar Azul Roseiros T.S. Grife Oficial Hipopótamos, pizzaria de São Gonçalo E M. Multimarcas A pegada mais por roseiro da santa do meu Brasil Isso é Oscar Azul Roseiros F.F. Segurança Seu patrimônio em boas mãos W.T.S. Sistema de Purificação de Água Isso é Oscar Azul Roseiros Grava aí em CDs A pegada mais por roseiro da santa do meu Brasil Segura, pai É sexta-feira, tô na zoeira Eu já liguei pros contatinho de bobeira E não perturba no outro dia E faz amor gostoso como eu queria É sexta-feira, tô na zoeira Eu já liguei pros contatinho de bobeira E não perturba no outro dia E faz amor gostoso como eu queria Foi subida, não tem pra amor de recaída Tá rolando e tá top, 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 top Nós pega, nós beija E lúdia e não se envolve Tá rolando e tá top, tá rolando Nós pega, nós beija E lúdia e não se envolve É sexta-feira, tô na zoeira Eu já liguei pros contadinhos de bobeira E não perturba no outro dia E faz amor gostoso como É sexta-feira, tô na zoeira Eu já liguei pros contadinhos de bobeira E não perturba no outro dia E faz amor gostoso como eu queria Oi, suíta, não tem pra amor de recaída Tá rolando Itadope, top, top Nós cega, nós veja e luta e não se envolve Tá rolando Itadope, tá rolando Nós cega, nós veja e luta Tá rolando Itadope, chama, toma Nós cega, nós veja, chama, toma aqui Tá rolando Itadope, tá rolando Itadope Nós cega, nós veja e luta e não se envolve Olha meu patrão, Alex Sledge Está fechado e operado comigo no forró, papá Isso é os caras sorroseiros Segura, papá Os meus amigos dizem que sou raparigueiro e a minha pajero vi cheia de mulher Tenho dinheiro e gosto de ostentação Mas a minha paixão forró, cachaça e mulher Tenho dinheiro e gosto de ostentação Mas a minha paixão forró, cachaça e mulher Eu sou raparigueiro, sou desmandelado Gasto meu dinheiro e não é da conta de ninguém Onde tem forró, tô tenta rodeado de gatinha Se misture comigo para não perder a linha Vai, vai, virar manchete do povão Vai, vai, virar manchete do povão Vai, vai, virar manchete do povão Se você sair comigo aqui desse forró, zão Meu patrão fala em divulgações, tamo junto Isso é os caras sorroseiros Aqui o favo gosta, aqui o favo gosta Os meus amigos dizem que sou raparigueiro e a minha pajero vi cheia de mulher Tenho dinheiro e gosto de ostentação Mas a minha paixão forró, cachaça e mulher Tenho dinheiro e gosto de ostentação Mas a minha paixão forró, cachaça e mulher Eu sou raparigueiro, sou desmandelado Gasto meu dinheiro e não é da conta de ninguém Onde tem forró, tô tenta rodeado de gatinha Se misture comigo para não perder a linha Vai, vai, virar manchete do povão Vai, vai, virar manchete do povão Vai, vai, virar manchete do povão Se você sair comigo aqui desse Eu disse, vai, 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 virar manchete Bota na pegada do forró e grava e reje CD Vai, vai, virar manchete do povão Se você sair comigo aqui desse forró, zão FF segurança Seu patimão de boas mãos Olha, Fábio Estourou, pai Isso é os caras sorroseiros Pegada forroseira de caba macho Não sai assim, meu filho Supermercado juradinho Estourou, pai Borracharia São Pedro Olha, Pedro casado Cababó Marado para boiú Tu quer dançar forró de caba, homem? Vem com os caras sorroseiros, seu pai Puxa aí, senhor de boiú Vem com os caras sorroseiros, seu pai Vem com os caras sorroseiros, seu pai Pegada forroseira pra caba, mas dança, papá É assim, ó Tá cheio de rapariga querendo o meu dinheiro Tá cheio de rapariga querendo o meu dinheiro Tá cheio de rapariga querendo o meu dinheiro É bom demais o chamego de uma quega A gente se envenena com seu jeito de olhar É mesmo assim, quando bebe ela se solta É mesmo encantador Tá cheio de rapariga querendo o meu dinheiro Eu vi de tudo mais caindo de uma tênis Tá cheio de rapariga querendo o meu dinheiro Eu vi de tudo mais caindo Olha, tá cheio de rapariga querendo o meu dinheiro Eu vi de tudo mais caindo de uma tênis Tá cheio de rapariga querendo o meu dinheiro Eu vi de tudo mais caindo de uma tênis Tá cheio de rapariga querendo meu dinheiro Meu brilho e tudo mais caindo, desmatendo Tá cheio de rapariga querendo meu dinheiro Meu brilho e tudo mais caindo, tá cheio de rapariga querendo Meu brilho e tudo mais caindo, desmatendo Tá cheio de rapariga querendo meu dinheiro Meu brilho e tudo mais caindo, desmatendo É bom demais o chamego de uma quega A gente se envenena com seu jeito de olhar É mesmo assim quando bebe ela só É desencantador Tá cheio de rapariga, bora dançar forró Meu brilho e tudo mais caindo, desmatendo Tá cheio de rapariga querendo meu dinheiro Meu brilho e tudo mais caindo Tá cheio de rapariga querendo meu dinheiro Meu brilho e tudo mais caindo, desmatendo Tá cheio de rapariga querendo meu dinheiro Meu brilho e tudo mais caindo, desmatendo Depósito Clevão, materiais de construção geral E em multimarcas, DS Grifo oficial Samuel tamo junto É pra tocar no parê não Grava e recede Porrô de cabão, nossa aqui papai Se a mulher reclama que não tá levando coro Se a mulher reclama que não tá levando coro Se a mulher reclama que não tá levando coro Se liga meu amigo, cuidado com pura olho Olha meu amigo, você tá vacilando Você é casado e não tá namorando E a sua mulher vive reclamando Que quer fazer amor, mas tu vive só rocando Se a mulher reclama que não tá levando coro Meu amigo, cuidado com pura olho Se a mulher reclama que não tá levando coro Se liga meu amigo, cuidado com pura olho A pegada mais porrozeira e dança é tudo meu Brasil Isso é os caras forrozenos É pra tocar no parê não papai Segura vai Vá, vá Vá, vá Ó, pegaram de forró os caras forrozeira e meu filho Capitão C10, Marcelinho do Morro Black, tamo junto Chama E pra tocar forró tem que ser forrozeira e não copia aí o balançado do piseiro E pra tocar forró tem que ser forrozeira e não copia aí o balançado do piseiro Olha aqui, pra tocar forró tem que ser forrozeira e não copia aí G de atualizações E pra tocar forró tem que ser forrozeira e não copia aí o balançado do piseiro Entrei na festa, todo me pisando no ponto de balançar Fui pra frente do palco e peguei logo a forrozeira A briga foi pesada, foi dos cala e pra cá Entrei na festa, todo me pisando no ponto de balançar Fui pra frente do palco e peguei logo a forrozeira A briga foi pesada, foi dos cala e pra cá Swing do piseiro, não tem condições A banda é forrozeira e toque em todos os arenões Olha o swing do piseiro, não tem condições A banda é forrozeira e toque em todos os arenões Pra tocar forró, tem que ser forrozeira Então copia aí o balançado do piseiro E pra tocar forró, tem que ser forrozeira Então copia aí o balançado Olha aqui pra tocar forró, tem que ser forrozeira Então copia aí o balançado E pra tocar forrou, tem que ser porroseiro Então copia aí o balançado do piseiro E pra tocar forrou, tem que ser porroseiro Então copia aí o balançado do piseiro E pra tocar forru, tem que ser porroseiro Então copia aí o balançado, olha que pra tocar forró tem que ser forrozeiro Então copia aí o balançado, e pra tocar forró tem que ser forrozeiro Então copia aí o balançado, pisei Entrei na festa, tô dormindo pisando no ponto de balançar Fui pra frente do palco e peguei logo a forrozeira A briga foi pesada, foi dois pra lá e pra cá Entrei na festa, tô dormindo pisando no ponto de balançar Lá no piauí show, e peguei logo a forrozeira A briga foi pesada, foi dois pra lá e pra cá Swing do piseiro, não tem condições A banda é forrozeiro e toca em todos os arenões Olha o swing do piseiro, não tem condições A banda é forrozeiro, e toca em todos os arenões Pra tocar forró, isso é forrozeiro Então copia aí o balançado, vai E pra tocar forró, tem que ser forrozeiro Então copia aí o balançado, olha aqui Pra tocar forró, tem que ser forrozeiro E pra tocar forró, tem que ser forrozeiro E tá copia aí, balançado Sucesso dos caras sorroseiros 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 Sucesso dos caras sorroseiros